Olá pessoas, eu sou a versão de 2112 de Pitro, já me apresentei em outro vídeo aonde fizemos um jogo do Sonic e a pedidos de vários de vocês, hoje nós iremos trazer através da inteligência artificial como seria um novo jogo do nosso amigo bigodudo Omairo. Bom, deixa eu parar de falar igual um robô aí que vocês já devem estar do saco cheio, vamos direto para o que interessa, eu estou mais uma vez com meu grandissíssimo amigo ChatGPT que tem feito junto comigo conteúdos maravilhosos, eu fico hypado demais pra gravar esses vídeos pra vocês. Não é uma gameplay, mas é quase isso, a gente usa a imaginação, a criatividade, não só minha na verdade, e muito mais da máquina, e hoje é dia da gente criar um jogo novo do Omairo, tá? Eu não sei se ele vai ser 2D, eu não sei se ele vai ser 3D, diferente do Sonic, eu não vou impor que ele seja em 2D ou seja em 3D, eu vou pedir para a máquina escolher totalmente o estilo desse jogo do Omairo. Sem perder tempo, o que é o ChatGPT? Basicamente uma inteligência artificial que a gente conversa como se fosse um brother nosso, e ela ajuda muito em questões de criatividade. Provavelmente eu já trouxe 2 vídeos utilizando ela aqui no canal, uma ela recriou o roteiro do filme do Mario pra mim, e a outra, o que eu achei mais legal de tudo, ela fez um jogo novo do Sonic. Foram vídeos maravilhosos, eu vou tentar deixar no cardzinho e no final do vídeo pra vocês também. Enfim, vamos lá, vamos escrever, vamos começar assim ó, vou criar um jogo novo do Super Mario, preciso que você comece me dando um nome para esse jogo, não pode ser um nome que já exista. Vamos lá, vamos ver qual vai ser o nome deste nosso jogo do Mario. Que tal Super Mario Aventuras Dimensionais? Aí já começa a falar do jogo, eu nem pedi, olha só. Nesse jogo o Mario teria que explorar diferentes dimensões e mundos paralelos, enfrentando novos desafios e inimigos em cada um deles. Seria uma forma de trazer uma abordagem diferente para a franquia e oferecer uma experiência nova para os fãs do Encanador Bigodudo. Adorei! Super Mario Dimensional Adventures, ou Super Mario Aventuras Dimensionais. O que eu vou perguntar pra ela agora é o seguinte, que ótimo nome você me deu, tem que elogiar né, porque eu realmente gostei. Me dê agora todos os detalhes de como será o jogo em questão de gráficos. Será em 2D clássico ou 3D? Terá outro personagem jogável além do Mario ou será apenas uma aventura dele? Me conte também um pouco do objetivo que vamos ter nesse game. É isso, fiz uma pergunta longa, eu quero ver como que a inteligência artificial se vira agora, tá? Que bom que gostou do nome. Agora em relação aos detalhes do jogo, vamos lá. Gráficos, Super Mario Aventuras Dimensionais terá gráfico em 3D, mas com uma jogabilidade em 2D. Basicamente uma revolução do New Super Mario Bros, né, pelo que ela tá falando pra gente. Ou seja, a movimentação dos personagens será restrita ao plano horizontal, mas os cenários serão tridimensionais, dando uma sensação de profundidade e imersão. É isso, é um novo New Super Mario Bros. Personagens jogáveis, além do Mario, haverá outro personagem jogável, o Luigi. O irmão do Mario terá habilidades diferentes, como o salto mais alto e a capacidade de flutuar por um curto período de tempo. Exatamente como ele tem aí desde o Super Mario 2, que era o Dr. Panic lá do Nintendinho. Objetivo, o objetivo do jogo será coletar estrelas. Ah vai, é mesmo? Que estão espalhadas pelos diferentes mundos dimensionais. Cada mundo terá um número determinado de estrelas a serem coletadas e algumas delas serão escondidas em áreas secretas, que só poderão ser acessadas com a ajuda de habilidades específicas dos personagens. O jogador terá que explorar os mundos, vencer os desafios e enfrentar o chefe de cada fase para avançar na busca pelas estrelas. Espero que essas informações ajudem e se precisar eu posso chamar ela. Já vou chamar! Assim como eu fiz com o Sonic, agora eu quero que ela crie pra mim os mundos, né? Como o do Sonic acabou ficando muito mundo pra ela explicar, eu vou pedir pra ela me dar pelo menos 4 mundos. Os primeiros 4 mundos temáticos com todos os detalhes de cada uma das fases com os seus respectivos nomes também. Pessoal, eu tô batendo a cabeça aqui um pouco porque eu tô pedindo pra ela me dar o nome dos 4 primeiros mundos do jogo. Assim como eu fiz com o Sonic, só que ela tá dando o nome e tá explicando. Eu não quero que ela explique ainda, mano. É só pra ela dar o nome. Então vamos lá, eu vou desconsiderar as duas últimas sugestões que ela fez pra mim. Eu vou pedir só o nome dos mundos e depois eu peço pra ela entrar em detalhe porque aí ela consegue dar mais detalhes de cada um. Senão vira um bololô só. Vamos lá. Me dei agora apenas o nome dos 4 primeiros mundos do jogo. Esses nomes não podem ter sido usados em nenhum jogo antes. Vamos lá. Reino dos Cristais Mágicos, Floresta Encantada dos Seres Feéricos, Cidade Subterrânea das Relíquias Perdidas e Ilha do Vulcão da Lava Ardente. Eu não sei se eu curti muito esse nome. Eu vou pedir pra ela colocar de novo. Vai, eu tenho uma... Eu posso ter um crédito de fazer isso em uma das vezes. Pode ser, pessoal? Porque eu realmente não gostei dos nomes. Ficou muito, sei lá, adulto. Segunda sugestão. Floresta do Vento Sussurrante, Montanha dos Cristais Brilhantes, Ilha do Sol Nascente e Cidade das Máquinas Voadoras. Tá, pode ser. Pode ser. Vamos lá. Agora eu vou pedir as informações só do primeiro mundo, da floresta. Então, ó. Todos os detalhes. Quais serão os inimigos? Como será a jogabilidade de plataformas? Quais serão as cores principais do estilo da música? O chefe final? E como que será essa batalha contra o chefe final? Vamos ver o que ela responde pra gente aos detalhes do primeiro mundo, Floresta do Vento Sussurrante. Inimigos. O primeiro mundo terá inimigos como Goombas, Cupa-Trupas e outros inimigos clássicos do universo Mario. Provando que ela sabe do que ela tá falando, né? Além disso, haverá inimigos exclusivos do mundo. Como criaturas que habitam as árvores e lançam nozes e sementes. Além de animais selvagens que habitam a floresta. Jogabilidade e plataforma. A jogabilidade será baseada em plataformas. Com o jogador tendo que pular sobre árvores, troncos e outras plataformas naturais pra progredir pelo mundo. Haverá também quebra-cabeças que envolvem manipulação do ambiente. Como balançar no cipó ou empurrar pedras. Isso é muito legal. Falando de cores agora. As principais serão o verde da floresta, o marrom da terra e o azul do céu que pode ser visto através das copas das árvores lá no fundo. A música será inspirada em instrumentos de sopro e sons da natureza. Criando uma atmosfera calma e tranquila. Meio Donkey Kong assim mais ou menos, né? Chefe final desse mundo será um grande pássaro de rapina que ataca o jogador com garras e picadas. O pássaro voa em círculos. Então o jogador terá que pular nas suas costas quando ele passar. Agarrando as suas pernas para não ser arremessado. O jogador precisará então atacar o pássaro em sua cabeça para derrotá-lo. Meio parecido também com Donkey Kong 2, o primeiro pássaro. Será que ele tá usando como base o jogo Donkey Kong 2? Hum, estranho, hein? O que eu vou fazer agora é uma das partes mais legais. Que é pegar a descrição desse primeiro mundo. Eu vou pedir pra ela em inglês aqui. Fazer um rebolation aqui. Vou colocar em outra ferramenta chamada Mid Journey, tá? Inclusive eu posso mostrar ali, eu colocando o comando. E ela vai gerar pra gente, assim como no vídeo do Sonic, quatro ideias deste mundo chamado Floresta do Vento Sussurrante. Bora lá? Pessoal, se liga só no tanto de informação que ela me deu sobre cada uma das seis fases e depois da batalha de chefe. Tá tudo em inglês, mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Vou só colocar no começo aqui no Discord, né? O barra Imagine, que é o que precisa. E aí eu só coloquei primeiro de tudo, que é uma fase do Mario. Só isso. E aí foi todo o resto da descrição dela. Eu tô muito curioso pra ver o que ele vai gerar pra gente. E eu volto pra vocês com as imagens. Pessoal, vocês estão prontos pra ver o que é a primeira fase do nosso novo jogo do Mario? Olhem isso aqui. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. É óbvio que isso é um rascunho, tá, pessoal? De novo, dois exclaimers. Não levem tão a sério. Isso aqui foi feito por uma inteligência artificial e não é mesmo pra ser levado a sério. Isso aqui é pra ser um rascunho. E mais uma vez, eu não vou fazer esse jogo. Então a gente só tá assistindo em caráter de entretenimento mesmo, tá? Não levem esse vídeo tão a sério, por favor. Dessas quatro imagens aqui, ó. Vou até mostrar um pouco mais essa aqui. A que eu mais gostei de longe foi essa aqui, ó. Lembra muito uma fase, talvez, de um jogo do Yoshi, assim. Bom, eu não sei. Eu curti absurdamente o design dessa primeira fase. Lembrando que o chat GPT deu a descrição de todas as seis. Se eu quisesse rodar aqui, eu poderia rodar aí mostrando pra vocês até a batalha final. Mas pro vídeo não ficar gigantescamente gigantesco, eu vou avançar pro mundo dois, mundo três, mundo quatro. E aí eu faço a mesma coisa e depois a gente faz a capa do jogo pra gente ver como fica também. Bora lá? O mais legal é que, assim, o grande trabalho que a gente tem aqui é basicamente trocar primeiro mundo por segundo mundo. É só copiar e colar a mensagem que ela sabe do que se trata e ela vai respondendo a gente também. Cavernas de cristal, pessoal. Mundo dois. Inimigos. Este mundo terá inimigos como aranhas de cristal. Criaturas parecidas como morcegos que deixam cair pedras e vermes de caverna. Jogabilidade e plataforma envolverá muita escalada e saltos em plataformas de cristal que quebram facilmente. Também haverá sessões em que o jogador terá que desviar de pedras que caem do teto e navegar por áreas com rios subterrâneos. Lembra muito Yoshi Island. De novo, o Yoshi Island do Super Nintendo, né? Aquela parte que ele tá dentro da caverna, que tem ali uns cristalzinhos, uns inimigozinhos e tal. As cores principais desse mundo serão azul, branco e roxo, com algumas áreas iluminadas por cristais vermelhos. Aliás, falando em cristal, lembra de novo Donkey Kong. Só que é o Donkey Kong 3, né? Que tem aquelas cavernas que você destrói e pega os cristais. Enfim. A música será misteriosa e tensa com instrumentos de corda e sopro. O chefe final desse mundo será o monstro de cristal gigante que pode se transformar em diferentes formas. Na primeira, ele atirará lasers de cristal que o jogador deve esquivar. E na segunda, ele tentará esmagar o jogador com seus membros de cristal. O jogador terá que atacar o ponto fraco do monstro pra derrotá-lo. Olha, não é por nada não, mas as imagens que me geraram aqui me deixaram com muita vontade de jogar esse jogo. Sério, olha essa fase de caverna. Olha esse mundo 2, pessoal. É isso. Olha só que coisa maravilhosa, mano. Tipo assim, ele é todo colorido, né? Ele é todo geométrico. Tem alguns cristais ali na de cima, tá vendo? Aquela de cima ali, inclusive, eu acho que foi a minha favorita. Tem essa aqui que tem o Mario também. A outra que tem o Mario como se fosse dentro de uma bolha, assim, né? Mas eu achei muito legal o rascunho que fizeram. Dá uma baita ideia, né? Tipo, já um ponto de partida pra quem tá pensando mesmo em criar algum jogo. Enfim, desenvolver um fangame, por exemplo, do Mario. Já tem aí, ó. Tem até uma estrela ali na de cima do lado direito. Que ela é toda cartunizada, assim. Você consegue ver até que ela é meio feupudinha, assim, pelo desenho. Eu tô seguindo o estilo de desenho da primeira fase, tá? Por isso, pra gente ter coerência no que a gente vai fazer daqui em diante. Mas eu poderia pedir isso aqui como fosse um pixel art, por exemplo. Ou se fosse tudo em 3D, não sei. Eu, sinceramente, não sei se ia ficar tão interessante com o Mario em 3D. Mas, de qualquer forma, eu curti bastante. Principalmente a de cima. Já dá um cenário, um background muito... muito tangível. Se você fosse, de fato, fazer esse jogo, cara. É surreal. O que a gente consegue ter aliando essas ferramentas, né? Tipo, pra brincar mesmo. Pra se divertir como se fosse uma gameplay de criar jogos e coisas. Bom, assim como eu fiz da última vez, só pedir pra ele responder agora os detalhes do terceiro mundo. O que a gente vai ter ali, de forma geral, enfim. Como vai ser a jogabilidade e tudo mais. Vamos lá. Pessoal, acabei de perceber... Que deu ruim na hora de fazer aqui. Obviamente, porque eu não fui tão específico. Na hora de pedir pra ela falar do mundo 2, eu deveria ter colocado o nome do mundo. E ela acabou inventando uma outra que não tinha e falou das cavernas. Tudo bem. Eu acho que era pra ser o mundo 3, eu não sei. Eu vou trocar, então, tá? Eu vou colocar o nome do mundo real mesmo que ela deu pra gente. Que é a Ilha do Sol Nascente. E vou pedir pra ela me dar os detalhes dessa Ilha do Sol Nascente. Pra gente ver aqui e fazer a imagem também. Vamos lá. Agora sim. A Ilha do Sol Nascente é um mundo tropical, cheio de vida e cor. Os inimigos incluem piranhas carnívoras, caranguejos gigantes e macacos travessos. A jogabilidade apresenta muitas plataformas flutuantes que se movem de um lado pro outro. Bem como áreas subaquáticas onde o jogador deve evitar as piranhas e outros perigos marinhos. Eu não vou nem falar pra vocês da onde ele tirou essas piranhas aí, né? Donkey Kong de novo. As cores principais desse mundo são amarelo claro, verde escuro e azul turquesa. Combinadas com muitos detalhes em marrom. A música é alegre e tropical com instrumentos de sopro e percursão. O chefe final desse mundo é um gorila gigante que controla um exército de macacos. A batalha acontece em uma plataforma alta no topo de uma montanha. Com o sol brilhando forte no fundo. O gorila lança cocos explosivos no jogador. Eu acho que é cocos, né? Não tem assento, não tem nada. Enquanto os macacos tentam atrapalhar a sua movimentação. O jogador deve esquivar dos ataques e encontrar uma maneira de atacar esse gorila. Que por sua vez tenta golpear o jogador com seus braços enormes. A batalha é intensa e exige muita habilidade e estratégia. Eu não vou nem falar da onde vem esse gorila. Tá bom, chega. Já fiz essa piada 70 vezes. Pessoal, diferente do que eu fiz no mundo 1 e 2, dessa vez eu resolvi pedir pra fazer o chefe da fase. Aquele macaco gigantesco. E olha só o que o Midi Journey trouxe pra mim com as inscrições que eu dei. Olha que bacana. Tipo assim, alguns misturam até o Mario com um gorila. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui também eu achei que ficou bem nada a ver. Mas esse aqui ficou massa. E esse aqui, meu irmão, ele entendeu que era um vilão e misturou com o Bowser. Virou tipo um gorila Bowser absurdo. Olha o tamanho do Mario comparado com o macacão. E sabe o que eu fiz? Eu pedi pra dar upscale nessa foto e eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, pessoal. Essa é uma concept art do inimigo que a gente vai ter no mundo 3. Eu achei muito legal. Assim, obviamente a inteligência artificial tá com a mão zoada ainda. Não sabe desenhar a mão. Mas deu até um charme. Parece que ele é grandão. E a mão dele é aquelas mãozona gorda, assim, recheada de carne e músculo, basicamente. A gente já tem até o cenário da fase. Tá vendo? Um templo aqui cheio de paradas. Como se fosse, de fato, uma floresta, né? Que é mesmo o tema desse mundo aqui principal, né? A gente tem um personagenzinho aqui, que é o Mario. E ele até meteu aqui, tentou meter um nome do Mario aqui, ó. Maroid Braid. Mas assim, é ele tentando escrever como se fosse, talvez, um pôster pro jogo. Acho que funcionaria legal. Se fosse um pôster, eu achei bonito de ter, assim, colado na parede. Obviamente, né? Com o nome embaixo arrumado. Enfim, dados os devidos ajustes que precisa, óbvio. Bom, enfim, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar o mundo 4 pela capa do jogo, tá? Porque vai acabar que vai ficar muito grande, vai ficar gigante esse vídeo. Toda vez que eu mexo com inteligência artificial, tem que fazer, refazer. Tem que dar aqueles ajustezinhos quando precisa também. Então, pra gente encerrar com chave de ouro. Pedir pra ele me dar as informações detalhadas da capa, tá? Quais serão os elementos presentes, como será a pose dos personagens, as cores principais. E o estilo gráfico também, porque às vezes ele quer que seja uma capa em 3D. Eu vou fazer, eu vou mandar fazer do jeito que tiver aí. Ó, vamos lá. Pra criar uma capa do jogo Super Mario Aventuras Dimensionais, sugiro incluir elementos como Mario, Luigi e outros personagens importantes do jogo. Talvez em poses heróicas ou em ação, com o título do jogo em destaque no topo. As cores principais podem ser vermelho, verde, azul e amarelo, que são cores associadas aos personagens do jogo. O estilo gráfico pode ser cartonesco e vibrante, com ilustrações bem definidas e detalhadas dos personagens e elementos do jogo também. Alguns elementos podem ser incluídos, são blocos de tijolo, cogumelos, moedas, inimigos como goombas, equipa-trupas, estrelas, canas e talvez um fundo que apresente diferentes dimensões ou mundos desse jogo. Em termos de tipografia, sugiro usar fontes divertidas e chamativas para o título e outras informações relevantes, como o nome dos desenvolvedores do jogo. Pessoal, pra gente terminar, eu literalmente colei a mensagem inteira que ela me mandou em inglês e eu vou só jogar. Vamos ver o que vai rolar. A única coisa que eu coloquei antes foi que era uma capa de um jogo do Mario, pra ele entender melhor o que eu tô querendo dizer e não só jogar um monte de coisa aqui. Tô curioso. Vamos ver o que vai ser gerado pra gente terminar, enfim, esse vídeo. Assim como eu fiz no vídeo do Sonic, eu estou com oito capas diferentes. Pra essa aventura que a gente criou, Super Mario Aventuras Dimensionais. E assim como mostrar todas elas, você pausa o vídeo e comenta qual que você mais curtiu, porque eu vou dar a minha opinião também. Enfim, chega de enrolação, gente, que o hype está alto, eu tô ligado. Olhem essas quatro primeiras ideias de capa, né? A gente, obviamente, vê uma tentativa de um cap aqui do Mario Odyssey, né? Um Mario fazendo um hang-loose ao contrário, né? A mão, obviamente, toda bugada. Tá tudo bem, a gente só tá brincando aqui de fazer as paradas. A gente tem esse outro Mario aqui, que olha só que mequetrefe essa inteligência artificial. Eu falei que era uma capa de jogo e ela colocou o logo do Nintendo Switch, mano. Que isso, cara? Aí ela fez um, parece um Among Us aqui do lado, um Luigi Super Saiyajin, um outro Luigi amarelo aqui também. E sempre com nomes, né? As Aventuras e Super Mario. Já as duas de baixo, a gente tem cenários um pouco mais realistas de fundo, né? Como se fosse uma praia aqui, um sol meio em 3D de massinha, um cogumelo. Uma outra personagem aqui, até umas florezinhas aqui. E mais uma vez, o logo do Nintendo Switch, que eles são safados. E claramente aqui tá escrito, né? Super Mario Aventuras Dimensionais. Porque isso aqui tá em mandarim, gente. Vocês não têm inteligência pra saber igual eu. Tô zoando, óbvio, né? Isso aqui é qualquer coisa. Não significa nada. E por fim, nós temos aqui essa outra capa muito bacana. O Mario, ele tem dois pés aqui, mas vocês releva isso, tá? O legal é a textura do macacão dele aqui, ao mesmo tempo que não é uma imagem em 3D. A gente tem uma mistura de uns elementos meio viajados aqui. Uma mistura de cogumelo com um dragão com um nariz de palhaço. E não são só essas quatro. Como eu falei, tem mais quatro pra vocês, que são essas aqui. A gente tem uma outra pose de aventura do Mario. Aqui é uma tentativa de um Nintendo Switch. Isso aqui vem da Nipweb, esse Nintendo Switch. Esse é o Nintendo Switch Pro, o verdadeiro. Vários personagenzinhos legais. Mas o cenário de fundo ficou bem interessante pra proposta que a gente mandou. Essa aqui é uma ideia, talvez, um pouco mais parecida com o Super Mario 3. Vocês lembram da capa do Super Mario 3? É que era, tipo, o Mario Tanuki voando e o fundo todo amarelo. É mais ou menos assim, só que o fundo é todo vermelho, no caso, né? A ilha aqui que ele tá passando, as aventuras. E ele tá a cinco dedos, né? Torceu o dedo, deu câimbra no dedo do coitado. Agora nós temos mais essas outras duas capas pra gente encerrar. Essa tem vários outros personagens de aventura, né? Tipo, como se fossem os ajudantes do Mario, os outros personagens. A gente tem o Luigi loiro. O pai do Luigi teve um filho com a Ana Maria Braga. Nasceu esse Luigi aqui estranho. Nós temos o Mario do Mario Maker, talvez, com um boné, um chapéu amarelo. E essa tentativa derretida do Nintendo Switch. Já essa outra parece mais 3D. Você consegue ver pelos elementos. A roupa tem dobra. Umas sombras aqui diferentes no olho e tudo mais. Eu curti bastante isso aqui falar pra vocês, viu? O braço do Mario aqui parece meio Mega Man, que tá meio robótico. Mas eu achei legal, porque, tipo, é meio desenhado no fundo. Parece uma ocarina. Isso que é legal. Fazer inteligência artificial não é um negócio perfeito. Eu gosto de ver isso aqui como se fosse olhar pra nuvem e ver a figura do cachorro. Eu tento... O que é isso aqui? Não, isso aqui é um dispositivo que o Mario vai usar. Isso aqui... Não é exatamente, mas a gente tá brincando aqui, né? Olha, agora parando pra analisar. Uma capa que eu gostei. Putz, mano. Complicado, porque tem várias aqui que são muito legais. Eu acho que, assim, dá empate, vai. Empate entre essa, essa e essa, mano. Porque essas três estão muito legais. Cada uma por sua particularidade. Essa aqui pelo cenário, né? Tem uma graminha no fundo e tudo ficou bem bacana. Como se estivesse numa ilha. Aqui ele já tá no espaço e tem um monte de elementos do jogo. Aqui ele perde um pouco por... Tá preto, né? Feio. Feião. Acho que não daria... Não, eu tiro essa aqui. Eu vou empatar entre essas duas aqui pelos motivos que eu falei pra vocês. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu tô sempre muito curioso. Comenta se vocês querem continuar vendo esses vídeos de inteligência artificial. Criando jogos. Criando roteiros de filmes. Eu adoro. Me divirto pra caramba. É uma área que eu tô estudando até no meu tempo livre. Que não é muito. E eu acabo trazendo e aplicando isso um pouco aqui no canal. Eu espero de coração que vocês estejam curtindo. Não esquece de dar aquela moral pra gente, pessoal. Se inscreve no canal. Dá aquele blam... Badala no sino das notificações. E não esquece de rebentar esse like que eu já fiz aqui antes, ó. Mas eu vou fazer, mas não é o Gome BR de novo. Porque eu gosto de like. Tamo junto, pessoal. Se cuidem. Nos vemos no próximo vídeo. Chau lá, maias. E tchau.